Olá pessoal, neste vídeo vai ser um pouco diferente. Vou fazer um resumo do top 10 dos jogadores que mais renderam ao futebol clube do Porto, o nosso Glorioso. Vamos recordar alguns jogadores que outrora fizeram maravilhas e é sempre bom relembrar esses mesmos jogadores que nos fazem muita falta no grande futebol clube do Porto. No top 10, jogador Fábio Vieira, médio ofensivo de 22 anos, nacionalidade portuguesa e transferiu-se para o Arsenal esta mesma época por 35 milhões. No top 9, jogador Jacques San Martínez, ponta de lança de 28 anos, nacionalidade colombiana e transferiu-se na época 2015-2016 para o Atlético de Madrid por 35 milhões. No top 8, jogador André Silva, ponta de lança com 21 anos, nacionalidade portuguesa e transferiu-se na época 2017-2018 para o AC Milan por 38 milhões. O top 7, jogador Pávio Silva, ponta de lança com 18 anos, nacionalidade portuguesa e transferiu-se em 2020-2021 para o OFFICE por 40 milhões. Estás a gostar do vídeo? Fica até ao fim para ver o top 3 das vendas do futebol clube do Porto. Te inscreve e dá like para trazer mais conteúdo. Muito obrigado. Top 6, jogador Radamel Falcão, ponta de lança de 25 anos, nacionalidade colombiana e transferiu-se na época 2011-2012 para o Atlético de Madrid por 40 milhões. Top 5, jogador Pulcão, ponta de lança de 26 anos, nacionalidade portuguesa e transferiu-se na época 2012-2013 para o Zenith por 40 milhões. Top 4, jogador Jameis Rodrigues, médio ofensivo de 21 anos, nacionalidade colombiana e transferiu-se na época 2013-2014 para o Mónico por 45 milhões. Estás a gostar do vídeo? Estás a gostar do vídeo? Dá um like e te inscreve. E vamos ao top 3 das vendas do plurioso. O top 3, jogador Elien Mangalá, defesa central de 23 anos, nacionalidade francesa e transferiu-se na época 2014-2015 para o Manchester City por 45 milhões. Top 2, jogador Luís Dias, extremo-esquerdo de 25 anos, nacionalidade colombiana e transferiu-se na época 2021-2022 para o Liverpool por 47 milhões. E por último, o top 1, o grande jogador que nos faz muita falta neste momento, Éder Militão, defesa central de 21 anos, transferiu-se em 2019-2020 de nacionalidade brasileira para o Real Madrid por 50 milhões. Será que nos próximos dias vamos ter algum dos jogadores do plantel que fique no top 1 com maior venda do Futebol Clube do Porto? Temos de esperar para ver. Se gostaste do vídeo, te inscreve no canal para não perderes todas as novidades. Partilhe o vídeo para dar mais força. Acompanhe o canal para não perderes todas as notícias do Futebol Clube do Porto. Até ao próximo vídeo do Porto Campeão. Até ao próximo vídeo do Porto Campeão.